Olá divas e divos que me acompanham aqui no canal Aqui estou eu para trazer mais uma resenha para vocês E hoje eu vim falar de um produtinho babadeiro Mas é babadeiro mesmo Hoje eu vim falar dessa máscara reconstrutora Carga de queratina da Weed Care Que é essa belezura aqui Deixa eu mostrar para vocês Essa daqui eu recebi da loja parceira aqui do canal Mukirana Beauty Se você quiser estar adquirindo essa belezura aqui Que é babadeira E qualquer outro produto Você encontra na loja aqui parceira do canal Que eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês E você que é minha diva e meu divo tem 5% de desconto na sua comprinha Colocando o cupom Flaviana Tá bom? Então agora vamos a resenha dessa máscara aqui Que é babadeira Se você aí quer conferir Já deixa aquele likezinho aqui para mim Porque não custa nada né gente Se você acabou de chegar Se você é novo por aqui Vem para cá fazer parte desse canal de divas e divos Se inscreva Tá bom? Então agora Essa máscara aqui gente É aquele tipo de máscara reconstrutora Que não deixa o seu cabelo áspero Com aquele aspecto duro Que todo mundo sabe que você fez reconstrução Sim, essa máscara aqui Ela não deixa esse aspecto áspero Ela é uma máscara maravilhosa Branquinha Que quando você aplica no cabelo Ela vai sumindo nos fios Eu apliquei ela como de costume no meu cabelo Logo após que eu lavei meu cabelo por duas vezes Com um shampoo hidratante Depois eu vim inovando ela Né? Nos meus fios E assim que você vai aplicando Ela vai sumindo Depois eu aguardei o tempo de pausa Que o tempo de pausa dela é de 5 a 10 minutinhos Eu aguardei esse tempo aí E logo após enxaguei o meu cabelo Passei o protetor térmico E bati o secador Essa máscara aqui é maravilhosa Ela deixa o cabelo encorpado Só que o cabelo fica macio Não fica um cabelo grosso Você sente que tá encorpado Mas não deixa o cabelo grosso Ela não deixa o nosso cabelo áspero Então eu amei essa máscara aqui Ela é liberada para low e no pool Ela é totalmente liberada Ela não contém nenhum tipo de proibido Na sua composição Parafina líquida Óleo mineral Petrolatos Então ela é uma máscara liberada E ela contém na sua composição O extrato de amora Que controla os níveis de umidade Da fibra capilar E protege a cor, né? Dos nossos cabelos Ela também contém a queratina vegetal, né? Que restaura os fios Deixando-os mais forte e resistente Ela também contém aminoácidos, gente Meu cabelo ama aminoácidos E ela contém um blend de aminoácidos Que reconstrói a estrutura interna Fortalece e repara os fios Essa máscara aqui é muito boa Eu amei o resultado que ela deu no meu cabelo Olha como o meu cabelo está Olha esse cabelo Você sente que o cabelo está encorpado? Só que não está um cabelo duro, gente Não está um cabelo áspero Olha isso Está macio Mas quando você passa os dedos assim Você sente encorpado Só que o cabelo fica macio Essa máscara aqui É tudo de bom Ela está super aprovada por mim E se você aí gostou Deixa aquele likezinho aqui pra mim Se inscreva aqui no canal Se você não é inscrito É novo por aqui Acabou de chegar Está esperando o que? Pra vir pra cá Fazer parte desse nosso canal De divas e divos Então Vem pra cá Fazer parte desse canal Um beijo pra você Fica com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau